Aécio Pereira, filho noivo, está aqui antes do casamento. Pergunta para ele, está nervoso? Estou um pouco. Os padrinhos estavam aqui brincando, tentando descontrair, né? Pergunta, você está seguro disso? É, eu não estou conseguindo nem brincar ainda direito. Estou bem intenso. Como é que está a emoção? Ah, é muito emocionante para mim. Eu estava mais tranquilo até poucas horas atrás, mas aí você vai sentindo o clima da cerimônia, dos convidados, da família, e vai se emocionando aos poucos. Boa sorte. Obrigado. 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 Chegou o grande dia para Aécio Pereira, filho e Ana Beatriz Dantas. É claro, a gente não poderia perder essa grande festa. E eu vou te mostrar todos os detalhes da cerimônia, do casamento, da felicidade dos noivos, da recepção e dos convidados agora no programa Gerardo Rabelo. Amor para sempre. Sim. 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 Eu sempre vou me excusar e que prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença e amando e respeitando todos os dias das nossas vidas quero te amar a Écio como Cristo é uma igreja por isso eu te recebo com meu esposo e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza na saúde e na doença que amando e respeitando todos os dias das nossas vidas Amém Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Estou aqui com os noivos, os noivos não, agora, né, marido e mulher, Ana, Beatriz e Aécio, e aí, qual é a emoção? A maior da minha vida, né, sem palavras para descrever, muito feliz, muito feliz mesmo. E aí, está menos nervoso agora? Estou, agora eu já comecei a me acalmar desde o final da cerimônia, estou começando a entrar no clima da festa já. Está acreditando já que isso está acontecendo? Ah, eu acho que no dia a dia a gente vai começar a não cair na real, né, hoje é um dia para comemorar, para desfrutar a presença de todos os amigos, familiares que estão aqui. Obrigada e parabéns para você. Obrigada. 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 Obrigada.